Imprudência provoca grave acidente nas proximidades do parque de exposições Marechal Castelo Branco no início da tarde de hoje. Quatro pessoas ficaram feridas. Todos sabem que não podem fazer o retorno onde bem entendem, que para isso existem os locais apropriados. Mas muitos fazem e acabam colocando em risco a vida das pessoas. Se isso acontece, quando se fala de carros pequenos, imagine quando o motorista que decide fazer uma conversão ilegal dirige uma caçamba. Foi isso que aconteceu às 13h30 da tarde desta segunda-feira. O motorista da caçamba, que não teve o nome divulgado, decidiu contra todas as leis de trânsito que aqui, no segundo portão do parque de exposições, seria o local que usaria para retornar para a cidade. E o fez de modo tão abrupto que não deu tempo do condutor do Fiat Uno, que vinha atrás, desviar. Mesmo porque se o fizesse, iria se chocar com os carros que trafegavam na outra pista. Resultado, quatro pessoas presas nas ferragens do Fiat e conduzidas ao pronto-socorro. José Nascimento, o motorista do Fiat, e as três pessoas que viajavam com ele. Marielena Silva, de 58 anos, Genaldo Almeida, de 29 e Sirleudo Castro, de apenas 17 anos. O Fiat ficou inteiramente destruído. E o motorista da caçamba, aquele cujo nome foi protegido, foi encaminhado para a delegacia central. O motorista da caçamba, ele apenas falou que ele foi fazer o contorno aqui no final do canteiro, né? Ele olhou, não viu nenhum carro. Quando ele entrou na via, ele se assentiu, foi impago.